Rolou aí num podcast, se não me engano, do Samuel Venâncio. E aí teve esse corte que terminou viralizando do nosso amigo Alexandre Matos. E ele disse no podcast do Samuel Venâncio que o dinheiro do Bahia é ilimitado, é infinito, digamos assim. E assim, velho, eu sinceramente acho que existe um folclore muito grande em relação ao Grupo City no Bahia. Porque por mais que de fato o Grupo City, aí eu não estou sendo hipócrita, eu só estou trazendo a realidade, por mais que o Grupo City tenha de fato muito dinheiro e talvez seja um dinheiro limitado a ponto de, enfim, realmente é muita grana, é dinheiro que não acaba mais. Mas existe uma diferença entre o Grupo City ter dinheiro e o Grupo City investir todo o seu dinheiro no Bahia. É muito grande essa diferença. E o Alexandre Matos deu essa declaração recentemente no podcast. Ele falou isso aí, o CEO do Cruzeiro disse que o Bahia tem dinheiro limitado, só que o clube mineiro gastou mais na janela do que o Bahia. Gente do Cruzeiro afirma que o Bahia tem dinheiro que nunca acaba. Com o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, o mercado do futebol está sendo potencializado com as SAFs que, desde 2022, vem mudando o panorama dos investimentos do esporte no país. O Bahia SAF, gerido pelo Grupo City, tem causado incômodos em clubes da região sudeste. Primeiro foi de um texto, o dono da SAF do Botafogo, que afirmou que precisava haver desculpa, fértil financeiro no Brasil para evitar um domínio tricolor nos próximos anos. Dessa vez, foi o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, quem fez uma afirmação nesse sentido. Ao comentar sobre a situação financeira da nova SAF cruzeirense, comandada pelo empresário Pedro Lourenço, o popular Pedrinho, Matos disse que o Bahia tem dinheiro ilimitado. Abre aspas. Porque é o Pedrinho, o dinheiro é ilimitado? Isso não existe. O único clube no Brasil com dinheiro ilimitado é o Bahia, porque lá é ilimitado. Se o Árabe lá disser que querem que o Bahia seja campeão brasileiro no ano que vem, o Bahia vai ser. Acabou. O único time que pode dizer isso é o Bahia, porque eles colocam o dinheiro que quiserem e aquilo nunca acaba. Disse aí o Alexandre Matos, né? Bahia SAF versus Cruzeiro SAF. Clube Mineiro gastou mais do que o dobro nessas janelas de transferências. Contabilizando apenas as janelas de transferências de julho e setembro, o Cruzeiro só gastou menos do que o Botafogo. Este que bateu mais um recorde em valores de compras no Brasil com a nova SAF do Cruzeiro comandada por Pedro Lourenço que a adquiriu junto a Ronaldo. O Clube Mineiro gastou 176 milhões em compras segundo o GE.globo. Foram oito contatados. O Clube Mineiro tem uma folha salarial que ultrapassa a cada dos 17 milhões por mês. Maiores compras do Cruzeiro após o Ronaldo, né? Matheus Henrique, 37,3 milhões. O Alassie também 37,3 milhões. Matheus Pereira custou 30 milhões, né? Que foi comprado após o empréstimo. Em definitivo, Caio Jorge, 24,8 milhões. Fabrício Peralta, 16,3 milhões. Lautaro Dias também 16 milhões. Jonathan Jesus, 8,25 milhões. E João Marcelo, 8 milhões. Cláusula de compra. Com dois jogadores adquiridos, o Bahia gastou 68,2 milhões. Valor pago pelo Clube pela compra de Lúcio Rodrigues. No caso do Bahia, Lúcio é o único jogador comprado com valor que supera a faixa dos 30 milhões. Além disso, o Clube fez apenas três compras que superam os 20 milhões desde 2023. Todas as outras compras foram com valores inferiores a 18 milhões, incluindo nomes como Cauli e Biel. O Cruzeiro, por sua vez, desde junho, já adquiriu três atletas acima de 30 milhões. Investimentos do Bahia Saf em 2024. No primeiro semestre, o Bahia só investiu em duas compras, Jean Lucas e K. Alexandre. Além do Cuesta, que custou ali entre 1 e 2 milhões de reais, o Jean Lucas custou 27,1 milhões e pode aumentar esse valor apenas de metas que ele cumpre aí. E o K. Alexandre, Arias e Everton Ribeiro vieram sem custos de transferências. Estavam ali no mercado e Águia Borruti assinou para contrato com o Bahia. Já Estupiã, que saiu do clube e chegou por empréstimo. Ou seja, no total das duas janelas, o Bahia Saf investiu aproximadamente 120 milhões em compras, bem menos do que a janela feita pelo Cruzeiro Saf. Então está aí todo o levantamento feito pelo pessoal da sebaia.com e essa falda do Alexandre Matos. Como eu falei, existe um folclore muito grande, as pessoas às vezes falam sem conhecimento das situações. É claro que a gente tem hoje um investidor que tem muita grana, isso aí é fato. Só que as pessoas tratam o Grupo Sítio como se fosse um baú que está cheio de moeda de ouro e que você pode abrir a qualquer momento e pegar a quantidade que você quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Os investimentos, eles têm sido feitos, mas têm sido feitos com cautela, com parcimônia, com expertise, com estratégia acima de tudo. então eu entendo essa preocupação, esse medo, essa agonia de que o Bahia porque o Bahia porque o Bahia mas aí o John Tex só fala isso e gasta três vezes mais. Aí o Alexandre Matos fala isso e o Cruzeiro gasta duas vezes mais. Então no final das contas sabe o que me parece? Me parece uma grande colchina de fumaça que está sendo levantada para que evidentemente sempre olhem para o Bahia, se preocupem com o Bahia e eles façam o que eles querem fazer. Eles continuem fazendo o que eles querem fazer. O Corinthians está devendo mais de um bi, quase dois bi o Corinthians deve e acabou de contratar Memphis Depay. Acho que 60 milhões de reais gastou. O Corinthians está devendo vários e vários atletas, está devendo vários clubes por atletas. Eu falei sobre isso aqui outro dia. O Cuiabá vendeu o Ranieri para o Corinthians e o Corinthians não pagou. Aí o Corinthians está com o jogador e o Cuiabá está sem o jogador e sem o dinheiro. E os dois estão brigando na mesma faixa de tabela, os dois estão brigando ponto a ponto ali para fugir do rebaixamento. É justo isso? Não é justo, pô. Só que o que acontece? É muito mais fácil falar do Bahia com o Grupo City, do dinheiro árabe, cuidado com o almoço de vocês, o Bahia vai comer todo mundo. Que seja assim. Que seja assim. Porque no fundo, no fundo, a preocupação é que o Bahia voltasse a ser um clube grande, como foi na década de 50, depois na década de 80, quando foi o Campo Brasileiro de novo. A preocupação é essa, a real preocupação é essa. Porque eles sabem que o Bahia é um clube de massa, eles sabem que o Bahia está numa cidade que revela muita gente, muitos craques do futebol mundial são daqui da Bahia, são daqui de Salvador, são no interior da Bahia. Então eles sabem que a gente tem um potencial, o cenário todo é um potencial gigantesco para o Bahia voltar a ser uma potência no futebol brasileiro, então a preocupação deles é justamente essa. Eles não estão preocupados de fato com o que está sendo gasto, eles estão preocupados em perder a hegemonia. Eles estão preocupados que o centro do futebol brasileiro saia do eixo e passe a vir para o Nordeste. A gente está vendo o Fortaleza em segundo, o Bahia em sétimo. São dois times do Nordeste dentro da disputa pela Libertadores e o Fortaleza pelo título. O Fortaleza foi vice-campeão agora da Sul-Americana brigando pelo título, o Bahia brigando pelos Libertadores. Então a preocupação deles é que o eixo do futebol mude de lugar. E aí é óbvio, é óbvio que com essa preocupação fica todo mundo zoado, fica todo mundo agoniado, mas para mim está muito claro, para mim está muito claro, para mim é uma grande cortina de fumaça se eu quiser percutir isso com vocês porque eu vi algumas pessoas comentando, ah, o dinheiro é infinito e tal, não é infinito, quer dizer, pode até ser infinito, mas não é infinito no caso de investimentos ao Bahia. Existe um contrato muito bem amarrado, existem responsabilidades que são muito bem postas, existem estratégias que são muito bem feitas para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. E não simplesmente jorrar dinheiro, derramar dinheiro de maneira irresponsável e contratar por contratar e fazer maluquice financeira, o Bahia não está fazendo isso. O Bahia não está fazendo isso. As principais contratações do Bahia na temporada foram os jogadores que não custaram tão caro assim em relação ao que está sendo pago no futebol brasileiro hoje, e os jogadores que mais são regulares ou que mais chamam a atenção pelo impacto vieram de graça. O Santiago Ares veio de graça, estava sem contrato vindo da MLS, o cara estava jogando nos Estados Unidos, estava sem contrato, o Bahia falou, opa, está aqui, dando bobeira no mercado, vamos puxar, puxou o cara. Luciano Juba estava em situação de contrato, eles protegiram com o esporte e ia acabar o contrato dele, opa, pré-contrato, vem de graça. Everton Ribeiro, o Flamengo não quis renovar, opa, Everton Ribeiro aqui. Então assim, as principais contratações do Bahia hoje, a grande maioria delas foram jogadores que não custaram tão caro ou que foram investimentos sem valores de transferência, é claro que a Everton Ribeiro tem um salário alto, Arias também, óbvio, mas eu estou falando de transferência, o Bahia não gastou, não tirou do bolso para poder pagar outro clube por conta da contratação do jogador, bastou pagar luva e salário, e é isso. Então eu particularmente acho que está existindo uma preocupação muito grande com o Bahia por conta dessa mudança de cenário, e essa preocupação de o eixo sair do eixo, e o eixo passar a ser aqui o Nordeste com o Bahia, com o Fortaleza, quem sabe outros times nordestinos também consigam, o Ceará brigando para subir aí, o Vitória está brigando para não cair, o Sport, eu não sei como é que vai ser, mas enfim, existem times que têm potencial, a torcida nordestina, por sua vez, é uma torcida muito apaixonada, é uma torcida que carrega o time, uma torcida que compra, que vai, que consome a equipe de uma maneira geral, então eles sabem que a gente tem uma maneira diferente de fazer e ver o futebol, é uma maneira mais apaixonada, mais quente, mais próxima, e evidentemente isso preocupa, mas eles vão ter que nos engolir, a verdade é essa.